A cidade de Vitória da Conquista, na Bahia, ganhou mais 1.700 moradias pelo programa Minha Casa Minha Vida. As unidades vão beneficiar cerca de 7 mil moradores do município, que agora são proprietários de um imóvel com dois quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço. Segundo a Caixa Econômica Federal, até o fim deste ano serão entregues 3 milhões de moradias para famílias com renda mensal de até R$ 1.395. O subsídio do governo pode chegar a 95% do valor do imóvel. A família arca, no mínimo, com 10% da renda, com prestações a partir de R$ 50 durante 120 meses. Outras informações em www.caixa.gov.br